Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Lóia, 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 L Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Indo agora buscar a dona Leny pra trazer ela pra casinha dela Tá animada, Leny? Tá nervosa não? Tá ansiosa? Tá ansiosa, sim, sim Vocês trabalham demais Mas deu uma canseira na senhora Que coisa linda Ai meu jardim Que coisa linda Não deu tempo, senão a senhora vai ficar mais dias em casa Mais dias na rua Aí eu falei não, chega né Já passou Que coisa linda Que bonito Eu tô louca no coração Uau Lindo É assim, demais Ah, que bom Vocês são demais Muito lindo Onde é que eu posso sentar? Aqui Eu não sei nem o que eu olhar Eu não sei nem o que eu olhar Olha que fofo E... Má... Que amado Viu? Muito bonita Olha só O que é isso? Eu amo você Eu amo você Que coisa linda Eu não me aguento Uuuuuh Que coisa linda Olha ali É sobre cantar e poder escutar É sobre não estar nas ruas É sobre não estar nas ruas É sobre não estar nas ruas É saber se sentir fim Piloto Ele é piloto Ele é piloto Eu sei É Ali estão os hinos Mas que coisa linda Mas que coisa linda É de... Olha, amor Nosso quarto Amor Uau Rapaz, que bonito Mas que bonito Que bonito Eu não sei o que é que eu faço Não merece Claro que merece Claro que merece É verdade A gente fez tudo isso A gente fez tudo isso Porque vocês merecem E por isso Essa é a razão Assustada Quer sentar na cadeirinha Que... Castada demais Vou voltar A cabeça Coisa linda Lindíssima Eu nunca saberia Nem fazer isso Também não é sobre correr Contra o tempo Pra ter Sem quem mais Porque quando menos Se espera A vida já ficou Pra trás Segura Que bonito Que bonito Lindíssima Vocês acabaram Ficaram na miséria Foi muito Nem eu Que vocês investiram Não é? Não é? Não é? A verdade Todo mundo Chegou junto Cada um Chegou junto Mas que coisa Como ficou bonito Como realçou É O branco Né? Que cor Olha Está muito lindo Aquele alto Que ele queria Olha só Viu, amado? Você lembra que você dizia Que ele ia muito comprar Aquele cenário alto? Agora você ganhou Alto Alto Altinho Que era muito abaixo Da gente Tu não sabe? Que diferença é ele As pessoas Não pra sim A mãe é super responsável É sobre saber Em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar É sobre dançar Na chuva Tiago Você Meu bonitinho Mas é você É mesmo Meu bonitinho Oi, rapaz Você está Estratégicamente Esperando É Obrigada Alegria Que vocês estão Me dando agora É Você conhece Sua casa Vocês registraram Uma emoção enorme Que eu estou sentindo No meu coração De ver A beleza Que vocês fizeram Da minha casa Mas o que eu vejo Mesmo É um coração De vocês Eu vejo lá dentro Porque eu nunca Experimentei Assim Tamanha Pessoas Com tanta disponibilidade De doar E de fazer Uma coisa dessa Vocês sabendo Que não pode receber De volta Porque eu não tenho Condição de doar De volta A vocês É somente Fruto de amor Isso me Alegra Meu coração E ver vocês Vai ser uma coisa Que eu devo guardar Comigo Esse momento Esse dia Tão especial E ver Vocês amando Me amando Me derramando Sobre mim Benças Quem sou eu Sobre mim Sobre ela Sobre Tiago Muito obrigada Custou muito Eu sei Custou muito Eu trabalho enorme Essa casa Obrigada Às vezes A Cleaner Lady Precisa de uma A Cleaner Lady Ela faz um desastre Obrigada Meu amor Que Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe E você está aqui com a gente 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 Que louco E você e Deus Que Deus te abençoe Deus te abençoe Querido Deus te abençoe E proteja Para a sua honra E glória E do Senhor Foi um prazer Que louco Tá bom Obrigada Foi um trabalho De louco Prazeroso Era só o que a gente esperava Eu disse assim Senhor O que é que esse povo Eles estão vindo só para Eu disse somente Inclusive eu disse Não façam o escritório Não é o quarto Basta só fazer o chão Aqui Entendeu Porque eu sabia Que ia ser demais Eu disse Isso é demais É sobre saber que o mundo É sobre saber que a luz É sobre cantar e poder Tô falando E o meu coração Lá para o fundo E você está bem bonitinha Isso é tão ruim Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Lá e-a-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Amém.